Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra, Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o sexto domingo da Páscoa, Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis, que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Amém. Irmãs e irmãos, já bem pertos, da parte culminante da caminhada pascal, domingo que vem, vamos celebrar a ascensão do Senhor, e depois, a vinda do Divino Espírito Santo, e a festa da Santíssima Trindade. Três pontos altos, dessa caminhada pascal. A volta de Jesus para junto do Pai, Ele com o Pai, enviando sobre nós o Espírito Santo, e o mistério pleno, revelado, completo, o mistério trinitário, a contemplação da Trindade. Nesse texto que acabamos de ouvir de João, que situa naquele ambiente tenso, mas ao mesmo tempo fecundo, grávido, de uma esperança nova, o ambiente da Última Ceia. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, estão no ambiente, como falei na semana passada, da quinta-feira santa, depois do Lava Pés. Jesus institui a Eucaristia, Lava os pés dos apóstolos, institui o novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e encaminha para que Judas realiza logo o que tem que ser feito. E Judas sai da sala da Última Ceia, para atrair Jesus. Na saída de Judas, Jesus dirige uma conversa bem aberta aos apóstolos, falando, olha, chegou, é agora, então não há mais espera, vai acontecer, eu vou partir para junto do Pai. Os discípulos entram numa crise profunda, essa separação de Jesus, e ainda uma separação que é, por uma causa tão pavorosa, a humilhação, o escândalo da cruz. Como é que nós vamos viver, depois de três anos, seguindo esse mestre, ele morre pregado numa cruz, o pior tipo de morte para se morrer naquele tempo, a mais humilhante e vergonhosa das causas de morte, e ainda ele diz que vai embora, para junto do Pai. Tudo que Jesus vai falando, ensinando para os discípulos, parece não diminuir, e ele toca no assunto, como domingo passado, não se perturbe o vosso coração, tem desfé. Um coração perturbado é por falta de fé. E hoje ele continua esse ensino. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Jesus levanta uma suposição, pode ser que tudo que você viva de conflito no seu coração, nas suas tensões, nas suas dificuldades pessoais, na forma de viver a fé, pode ser que o núcleo não é mais ler um livro sobre normas, sobre regras, sobre doutrina, não é colocar mais uma corrente de cá ou de cá, para acorrentar você e aprisionar você na lei, e na norma, e no mandamento. Jesus diz que o problema pode ser na intimidade, na interioridade do nosso coração. Se me amais, a fonte dos afetos, a sede dos afetos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, não fique lutando com norma e com regra. dificuldade para cumprir o mandamento de Jesus tem uma outra causa. A fonte dos afetos, o amor, se me amais, guardareis. E aí, as consequências são extraordinárias. Se há amor ao guardar os mandamentos, a ação da Santíssima Trindade, que já aparece aqui. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro defensor. Pai, Filho e Espírito Santo, todos voltados, não para norma, não para regra, não para as tradições e costumes religiosos, mas todos voltados ao amor, porque são fonte fecunda do amor. Na verdade, são o amor por excelência, a fonte de todo amor. Jesus fala em rogar ao Pai que nos dará um outro defensor, porque Ele já é um. Ele é o goel, Ele é o resgatador de nossa realidade de pecado. É quinta-feira santa à noite, Ele aguarda Judas voltar com o destacamento para prendê-lo e todo o processo que vai desencadear na sexta-feira santa da sua paixão e da sua morte. Tudo isso que Ele fará já é uma defesa, mas Ele diz que ainda virá um outro defensor, com D maiúsculo, o parácrito, o advogado. Um termo tomado, emprestado da ciência jurídica, para pôr a gente no ambiente dos embates e dos combates das leis do mundo e entender que o nosso enfrentamento não é um enfrentamento fruto de ter mais dinheiro para pagar mais advogados. O nosso enfrentamento é outro. O defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. A verdade tem um espírito, a verdade não é uma norma, a verdade não é uma lei, não é um feixe de regras, a verdade não é um conjunto de práticas vigorosas que você tem que observar, porque senão vai para o inferno ou para o purgatório. A verdade tem um espírito, também com E maiúsculo, o Espírito da verdade. é por excelência o Espírito que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Não é coisa para ser vista, para ser apalpada, não é livro para abrir e ficar sequenciando as leis, as normas. É uma outra ordem de coisas. Jesus diz aos discípulos com toda segurança que ele, ele, o caminho à verdade e à vida, dito para nós domingo passado, ele diz, vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não é mais uma coisa para te pendurar no pescoço, para amarrar aqui, para amarrar na roupa. O Espírito da verdade não é mais uma coisa para te pendurar em nós ou na parede da casa. O Espírito da verdade nós conhecemos, ele permanece junto de nós e está dentro de nós. É graça absoluta. Aqui, se não tiver um pouquinho de esforço no aprofundamento da teologia da graça, vai sair da missa neste domingo caçando mais um punhado de normas e regras e feixes de práticas supersticiosas de coisas poderosas que me protegem e que me deixam sem risco, ele mora dentro de vós. E diz Jesus que essa presença do Espírito em nós suscitará em nós uma experiência de paternidade, de maternidade, de filiação. Não vos deixarei órfãos, eu virei a voz. A ação de Jesus no mistério de sua paixão, morte e ressurreição desencadeará em nós a graça de uma identidade filial. Não seremos, não somos mais órfãos. Portanto, esse medo do capeta, medo do mal, sabe a melhor maneira de enfrentar as potências do mal? Por a mão aqui no coração e dizer o Espírito defensor que habita-me, só ele pode vencer todas as potências do mal. E toque a sua vida normalmente, sem medo do capeta, sem medo do inferno, sem medo dos assombros do mal, toque a vida no amor. O amor, ele é suave, ele é sereno. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A vida de Jesus é nossa também, a vida nossa é de Jesus também, não se separa. Essa teologia que separa Deus da realidade humana, essa teologia é uma aberração, porque a teologia bíblica, o mistério da encarnação, que a teologia do Evangelho de João tão bem trabalha, a realidade divina e humana, a criação e o Criador entram numa comunhão absoluta de uma mesma realidade. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. É uma mistura maravilhosa, é uma mistura encantadora. Sabe aquela, aquele arrobo das experiências místicas de Santa Tereza d'Ávila de São João da Cruz, dos grandes místicos São Francisco de Assis, é aquele elevar-se, é muito elevado isso aqui. Norma e regra, norma e coisas para usar para proteger do mal, não alcança isso aqui não. É aqui. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa esse me ama, é aqui, acolher aqui. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. Está difícil experimentar o amor do Divino Pai Eterno em você? Falta de amar Jesus, que você experimentará o amor do Pai em você. Domingo abençoado, uma semana de preparação mais intensa para a subida de Jesus para junto do Pai. Até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.